Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos conversar A respeito do Banco Itaú que lança aí mais um produto nessa última segunda-feira 29 de agosto De 2022 o novo produto que o Banco Itaú passou disponibilizar para seus clientes é um shopping É meu amigo é isso mesmo o novo shopping que já está disponível para oferecer produtos e serviços E outras vantagens para os clientes do Banco Itaú esse novo serviço já está disponível no aplicativo Do Banco Itaú aplicativo personalité e também Itaú cartões esse novo shopping do Banco Itaú Está mais integrado segundo a própria instituição com as contas correntes dos clientes e também vai Fazer com que o cliente tenha uma facilidade melhor na hora de fazer o pagamento ou seja na hora de Você concluir a compra de qualquer um dos produtos ou serviços que a instituição venha te oferecer Fazendo que não tenha necessidade de você fazer um check out a parte ou seja que você não precise Fazer um login a parte porque segundo a própria instituição já está tudo que integrado segundo o Banco Itaú Eles também vão fazer uma substituição futuramente do atual programa de benefícios o IUP ou seja o IUP futuramente Vai ser substituído também por esse shopping que também vai possuir praticamente que os serviços e os benefícios que o IUP já oferece Só que o IUP vai ser descontinuado para que essa ferramenta shopping do Banco Itaú possa oferecer não só os produtos que o IUP já oferece Como também outros benefícios e outras vantagens que o banco deseja incorporar a essa nova plataforma da instituição financeira Pessoal é o seguinte todas essas mudanças que o Banco Itaú vem fazendo acredito que faz parte da estratégia da instituição Fazer com que se adeque cada vez mais a essa parte do banco digital porque se você notar a maioria dos bancos digitais Hoje pelo menos boa parte deles ou a maioria que você conhece como Nubank, Banco Inter e Banco C6 Bank Eles meio que já tem um marketplace incorporado a seus aplicativos e com o Banco Itaú agora praticamente que passa que ser a mesma coisa Acredito que isso está alinhado com uma declaração que o Banco Itaú deu há pouco tempo e que em mais ou menos um ano O Banco Itaú estaria preparado para competir ou até mesmo ultrapassar os bancos digitais que tem hoje no Brasil Bom pessoal isso significa que o Banco Itaú não está parado perante aí os seus concorrentes digitais Muito pelo contrário ele está investindo forte tanto em tecnologia e como também se adequando exemplo disso É o que eu tenho falado aqui ultimamente alguns vídeos aqui do canal a respeito dos cartões de crédito sem anuidade Que o Banco Itaú tem se você prestar bastante atenção no início do boom dos bancos digitais aqui no Brasil Do Brasil existia apenas os bancos digitais reinando com esse negócio de cartão de crédito sem anuidade é Certo que o Banco Itaú tinha um ou outro cartão de crédito já sem anuidade logo naquele início é certo Também que o Banco do Brasil já tinha um ou outro também cartão de crédito sem anuidade mas olha hoje a diferença Que é olha hoje quantos inúmeros cartão de crédito sem anuidade que o Banco Itaú já tem deixa aqui abaixo No campo dos comentários a sua opinião a respeito desse mais novo produto que o Banco Itaú passou a disponibilizar Agora se assemelhando ficando parecido com que já é nos bancos digitais e vamos conversar a respeito Se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade Cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em E gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou.